E a coqueluche é uma doença bacteriana que pode ser prevenida através de vacinação. Os casos da doença aumentaram em algumas partes do mundo. Recentemente, países da União Europeia, da Ásia e da América do Sul apresentaram surtos da doença. No Brasil, também há o aumento do número de casos. E aqui no Piauí, que há? Será que tem casos registrados? Vamos saber agora. O Brasil e o mundo têm registrado constantes casos de coqueluche. A doença infecciosa é causada por uma bactéria capaz de afetar o sistema respiratório. De acordo com a CESAP, o estado do Piauí não registrou ainda casos suspeitos ou confirmados da doença. Nós temos uma cobertura para a tríplice bacteriana, que é aquela que a criança usa de 1 a 4 anos, a vacinação. Nós temos uma cobertura de 91%. Mas isso não nos dá tranquilidade. Para o estado, a gente precisa ter uma cobertura homogênea. O que é isso? Essa cobertura precisa ser nos 224 municípios do estado. Porque se nós temos 60% de cobertura em algum município, consequentemente, nós estamos formando suscetíveis. O que é isso? São aquelas crianças que as mães não buscam os serviços para fazer a vacinação. Essa não é a cobertura de todos os estados brasileiros. E a gente sabe do fluxo migratório. Consequentemente, se você tiver seu filho, se você levar seu filho sem uma vacinação, você é um grupo de risco. Como o adulto também. No ano passado, foi confirmado um caso de coqueluche aqui em Teresina. Crianças com até 4 anos de idade estão mais suscetíveis à doença. Mas adultos também podem estar sujeitos. A diferença é que os sintomas são mais semelhantes a uma gripe convencional. De 5 até 15 dias, ela pode ir acentuando os sintomas se você realmente não buscar o médico. Então, ela tem tosse, geralmente ela tem uma febre, geralmente ela tem uma dor de ouvido, uma otite, que pode ser uma complicação. E o contato é de pessoa a pessoa. É nasofaringiano, ou seja, pelo nariz, pela garganta. Os adultos, ela passa como uma infecção assintomática, ou seja, uma mera gripe, uma mera tosse e geralmente as pessoas não buscam o serviço, eles se automedicam, mas isso também pode acontecer em adulto. Agora, que é raro, é, mas que nós não podemos descartar essa possibilidade. Países da União Europeia, Ásia e América do Sul apresentaram neste ano um surto da doença. De 2019 a 2023, no Brasil, todas as 27 unidades federativas notificaram casos de coqueluche. Os estados que representaram o maior registro foram Pernambuco, com 776 ocorrências, São Paulo, com 300, e Minas Gerais, com 253 casos. Os estados que representaram o maior registro da doença,